Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Esse programa de hoje é um programa especial, já que Montes Claros, o Maxime Clube, colocou Montes Claros no cenário nacional e mundial. Foi manchete durante essa semana em todos os sites que tratam de energia em Minas Gerais, no Brasil e no exterior. Nós estamos batendo papo com o presidente Wagner Batista, que entregou para a sociedade, para o Brasil, a sua usina fotovoltaica. Presidente, entrou para a história mesmo, né? O Maxime Clube e o presidente Wagner Batista e a sua diretoria. Na realidade, o intuito nosso não era nem fazer história, nem entrar na história. O intuito nosso era resolver o problema do Maxime. Mas que seja assim, que foi muito bom para a gente, tornou vitrine. Espero que a partir do mês agora, essa economia já chegue à vista. Para você ter uma ideia, nós trocamos também os LEDs. Todas as lâmpadas do clube, que eram incandescentes, foram substituídas por LED. E com o LED, nós economizamos 70% também no valor, para baixar o custo. Para vocês terem uma ideia, uma lâmpada lá de mil watts, que alimenta o campo, foi substituída por lâmpada de 150 watts. É um quinto da economia. Então, com tudo isso, para suportar a carga que nós temos para o clube. Então, hoje nós enchemos o clube tudo de lâmpada, de luz. Porque antes nós estávamos com 220 kW, que é o que nós temos de entrada no clube. Nós estávamos até aqui. Nós não aguentávamos mais. Como nós baixamos para LED, o consumo nosso caiu para 100. Então, nós temos 120 sobrando para aumentar. Pode botar a luz acesa. Agora, os campos todos estão iluminados. Todos os campos, todas as quadras, todas as pistas estão iluminadas. O clube está claro, está um dia. Mas mesmo se algum ponto escuro que tiver, nós vamos substituir futuramente. Estão caminhando para melhorar o clube cada dia mais. Vamos fazer o seguinte, vamos rever mais entrevistas. O presidente Gerim Daende falando, o Charles Caldeira, o vice-presidente, também o ex-presidente igual, tem hoje o vice-presidente. Eles falam o que eles acharam de tudo isso. Confira comigo. Na alegria das mães No começo de estação Bem-te-vi, a velha bem-te-vi Brilho frágil de os anos Bem-te-vi 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 Como-me Realmente É uma grandeza desse clube Conseguir trazer essa usina Que vai ser, o clube vai ficar alto o suficiente É uma grandeza O Maximin trabalho em função De crescimento Isso aí é um crescimento De um valor imensurável Nós vamos aí Dentro de pouco tempo Praticamente não pagar quase que energia nenhuma Em função dessa usina Hoje é um dia muito especial Para a família do Maximin Na realidade É um dia iluminado Hoje O nosso clube Maximin Se projeta no cenário nacional Essa inauguração Dessa usina fotovoltaica Projeta um clube Entre os melhores Do cenário nacional Estão de parabéns Todos os diretores Que E o presidente Wagner Que é a frente De todos esses Dessas outras obras Já realizadas no clube Inaugura hoje De forma arrojada Um projeto desse Que com certeza Que ocupa 1% Da área do clube Mas vai voltar para o clube 75% De economia Na nossa energia O Maximin não para Você está muito tempo aqui Você está vendo Quando o clube Está crescendo Essa usina Ela começou No meu mandato Nós fomos trabalhando Fomos trabalhando E hoje Nós conseguimos Realizar esse sonho Então hoje Nós somos autossustentáveis De energia E para O que tem novidade agora Para o que o Maximin Vai inventar agora Que traz tanto benefício Foi lagoa Economia na água E agora energia elétrica O que o Maximin Vai inventar Olha o presidente Wagner Ele não para né Você sabe como é que ele é Então Tem muita coisa Que ele está fazendo ainda Ele está Ele está fazendo a obra Lá dos Do Da sinuca Ele vai fazer outra obra Aqui Manutenções E tem várias coisas aí Que vão chegar ainda Vai ser Vai ser surpresa Olha Inaugurada agora Oficialmente aqui No Maximin Clube A sua usina Fotovoltaica É o primeiro clube Sócio esportivo do Brasil A estar construindo Sua própria usina Que vai gerar Uma economia De 74% Na conta De energia elétrica Vamos conversar Com o presidente Foi o mentor Dessa usina Está entregando Para o associado Entrando para a história Do Brasil Presidente Wagner Batista Parabéns Entrando para a história Do clube Como é que você está Sentindo Entregando para o associado Entrando para a história Do Brasil Como o primeiro clube Do Brasil A estar construindo Sua própria usina Voltaica Muito orgulho Muito orgulho É com muito orgulho Que eu estou entregando Hoje Junto com a minha equipe Do Maximin Os funcionários Os diretores Engenheiros Que trabalharam com a gente Nessa obra E que Deus Nos iluminou Estamos hoje Entregando ao associado Do Maximin É um sonho Sendo realizado Aqui hoje Acima das nossas expectativas Parabéns presidente Muito obrigado Obrigado Rubão Obrigado a turma Obrigado Montes Claros O Maximin agora Está na Mundial Não é mais Nem Montes Clarense Nem mineiro Nem brasileiro Está no mundo Muito obrigado gente Presidente Wagner Além de Energia De economia Você estava falando Lá durante a entrevista Que a sauna Hoje ela funciona Lenha Vai deixar de funcionar Lenha Agora vai usar energia É outra economia Que nós estamos Como nós estamos hoje Com energia Sobrando Graças a Deus Nós temos um gás Muito alto Por exemplo com gás Nós temos uma sauna lá Que é a gás Em torno de 4 mil reais Que a gente gasta por mês Só com o gás Da sauna Então nós vamos Substituir O aparelho Da sauna Vai ser agora elétrico Então como não é energia Sobrando Não vai aumentar nada Para a gente Então é 4 mil de menos De economia Outra coisa A outra sauna A de baixo Feminina e masculina É a carvão Primeiro que está fora de moda Isso aí está É contra a natureza E nós estamos trabalhando Em cima da natureza Em cima De tudo que é bom Que faz bem Então nós vamos também Substituir Pelas saunas elétricas Então aí É mais economia Por exemplo A piscina Nós temos aquecedor Só lá na piscina Mas por exemplo No frio Não aquece muito A gente pode colocar Um aquecedor Com Termostato Na energia De forma que ela vai aquecer Também eletricamente A piscina infantil É um problema sério Porque tem um movimento Lá dos aparelhos Ela fica fria Então a gente pode Aquecer ela com energia Outra coisa A energia que sobra Que o clube não consumir Como é que faz? Ela vai para a Semig O clube passa a ter crédito Como é que é? Como nós trabalhamos Muito tempo em cima disso Eu sei mais ou menos Como é que funciona A energia do clube Ela gera a energia Ela gera E ela é consumida ali Por exemplo Durante o dia Ela consome 10% Do que ela está gerando O resto A Semig está usando Ela está usando 90% Da nossa energia Então isso aí Entra como crédito Para a gente Durante a noite Nós não vamos Produzir nada Então toda a energia Nossa vai ser consumida Da Semig Mas como nós temos 90% produzida Durante o dia De 6 da manhã Às 18 horas Que foi produzida a energia Então nós temos Um crédito muito alto Com a Semig De energia Para a noite Que é a hora Que a gente vai usar mais Então essa energia Ela vai sabrar Ela vai sabrar Nunca vamos usar O que nós temos de energia Se a gente tivesse Outro clube Outros endereços No mesmo CNPJ É, no mesmo CNPJ O escritório do Maximil Antigamente era no centro Se fosse no centro Ele não podia jogar A energia do escritório Para o clube Porque está sobrando No mesmo CNPJ Você pode usar 2, 3, 4 localidades Com um sistema Num lugar só Tá certo Nós estamos batendo papo Com o presidente Do Maximil Wagner Batista Inaugurou a sua usina Fotovoltaica Na última sexta-feira Vamos para mais um intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o papo com ele Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri